Linha Internacional, Bandeirantes 727. A polícia amplia as buscas ao brasileiro condenado à prisão perpétua que fugiu da cadeia nos Estados Unidos. Foragido há quase uma semana, ele foi avistado numa área residencial. De Nova Iorque, mais detalhes com o correspondente da Rádio Bandeirantes, Eduardo Barão. Uma força-tarefa com centenas de agentes federais e do estado da Pensilvânia foi montada para localizar o fugitivo. A polícia acredita que Danilo Souza Cavalcante, de 34 anos, está escondido numa área residencial, próximo da penitenciária de onde ele conseguiu escapar na última quinta-feira. Na madrugada desta terça, o fugitivo foi avistado numa área de mata, que fica a uma hora do centro da Filadélfia. De acordo com as imagens das câmeras de segurança, Danilo levava uma mochila e usava um moletom com capuz. As escolas de dois distritos da região cancelaram as aulas por tempo indeterminado, em função do avanço das buscas pelo assassino brasileiro. As buscas se concentram num raio de 800 quilômetros quadrados no estado da Pensilvânia. O uso de força letal para deter Danilo foi autorizado. Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua por matar a facadas a ex-namorada Débora Brandão em 2021, na frente dos filhos dela. Em paralelo, a polícia investiga como Danilo conseguiu fugir da cadeia. As autoridades suspeitam que ele tenha recebido a ajuda de familiares que moram perto da penitenciária. Desde segunda, os agentes usam uma gravação feita pela mãe de Danilo, na qual ela pede que o filho se renda. A recompensa por informações sobre o paradeiro do brasileiro dobrou. Passou de 5 para 10 mil dólares, o equivalente a quase 50 mil reais. Danilo também é considerado foragido no Brasil. Em 2017, ele matou um homem a tiros em Figueirópolis, no estado do Tocantins. Rádio Bandeirantes, aqui você se informa. Esta meia hora...